Kandahar é a segunda maior cidade do Afeganistão, com uma população de 614.118 habitantes. É a capital da província de Kandahar e também centro de uma região cultural muito vasta. A Har ao seu redor é uma das mais antigas povoações humanas conhecidas. Muitos impérios lutaram pela cidade devido a sua localização estratégica ao longo das rotas comerciais do sul, centro e oeste da Ásia. Kandahar é uma das cidades mais culturalmente significativas para os Pashtuns e tem sido sua tradicional base de poder por mais de 300 anos. Os Pashtuns constituem a esmagadora maioria da população, tanto da cidade quanto da província, incluindo grandes tribos como Barakzai, Porparzai, Alkodzai, Niyaz e Alitzai. Pashto é a língua principal da cidade e da região. O persa também é compreendido por um número razoável de habitantes da cidade, especialmente os que servem no governo e os afegãos instruídos. Embora sua história seja atormentada pela instabilidade, a cultura sem igual do Afeganistão continua a prosperar. Mas quando se pensa no Afeganistão, geralmente costumam surgir imagens de guerra, violência e terror, devido às décadas de sofrimento nessa nação, que é uma das menos alcançadas do mundo. O povo afegão tem sofrido muito nos mais de 30 anos de conflito, tanto de facções internas como de grupos externos. Uma guerra civil devastadora, seguida do domínio opressivo do Talibã, criou uma sociedade onde mais da metade da população só conheceu a guerra. Sob o opressivo reinado do Talibã, as mulheres eram frequentemente obrigadas a se casar ainda quando crianças. Não podiam receber educação ou ter empregos. Eram obrigadas a usar uma burca completa em público e não podiam sair de casa sem a companhia de um homem. Atualmente, apesar de algum progresso, as mulheres continuam a ser um grupo particularmente vulnerável da sociedade. Embora seja impossível documentar, é inegável que a igreja esteja crescendo e os muçulmanos se voltando para Cristo. Alguns encontraram Jesus em sonhos e visões. Outros ouviram o evangelho por meio de rádios cristãs. Os seguidores de Jesus, que trabalham em agências de ajuda humanitária, também manifestam o amor de Deus ao atender as imensas necessidades físicas da nação. Alguns desses trabalhadores humanitários morreram como mártires. Mas, mesmo em meio à grande perseguição, talvez existam vários, milhares de crentes no Afeganistão hoje. Em 2011, Kandahar ficou conhecida como a cidade assassina do Afeganistão, depois de ter testemunhado muitos assassinatos direcionados. Senhor, tem misericórdia desta cidade? Olha para os órfãos e as viúvas. Recolhe-os em teus braços, ó Pai. Reconstrói as famílias e sara os corações aflitos. Pai, e caiam por terra todo o medo e terror que habitam nesta cidade. Que o teu amor, graça e misericórdia sejam derramados em Kandahar e fluam como rios de água viva, transformando a mente e o coração de seus habitantes. Senhor, liberta esse povo. Abra seus olhos espirituais para que possam conhecer e crer no teu filho Jesus. Eles precisam de ti, Senhor. Alcança-os pela tua misericórdia, Pai. Pedimos Kandahar para o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ore para que haja paz em Kandahar. Que organizações terroristas não tenham domínio sobre essa cidade. Ore pela libertação dos traumas pós-guerra. Que homens, mulheres e crianças sejam libertos de todo rancor, angústia e dor decorrentes de tanta violência. Kandahar é uma cidade multiétnica. Clamemos ao Pai para que surjam movimentos de discípulos nas etnias que habitam a cidade e todo o Afeganistão. Clamemos para que no mínimo 10% dos muçulmanos de Kandahar creiam em Jesus até 2030. Clamemos para que no mínimo 10% de vida. Clamemos para que no mínimo 10% dos muçulmanos de Kandahar creiam em Jesus até 2030.